Vocês, assim, todos vocês ainda se dão bem? Vocês brigaram e, tipo, tem uma galera que tu não gosta? Ou nunca rolou essa porra? Da nossa galera? Não. Inclusive o Gil, que a gente tretou. Tretou mais por parte dele do que da gente. Mas hoje em dia a gente tá bem. Hoje em dia não, já tem bastante tempo. Desde lá de 2016. Eu lembro dessa treta. Qual foi a treta que eu não sei? O que que rolou? Tirando ninguém, a gente se dá bem pra caramba. O Bruno saiu do grupo uma época, mas a gente faz coisa junto. Lança coisa com Massacration, Clip e o caralho. Nossa, Massacration é outra parada que agora... É, eu já pensei que é no Massacration, mas essa eu vou deixar pra trocar ideia com o Bruno, que acho que ele manda. Nossa, mas Massacration foi foda, meu amor, que foda. Também foi outro disco que eu debulhei essa porra de Massacration. Massacration foi muito divertido também, fazer o processo todo, né, cara? Criar as músicas. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi o Massacration foi no... Acho que, se eu não me engano, era no programa do Cláudio Ricardo. É. Que tinha um lance de ficar... Uma disputa. É uma disputa de ficar desenhando as páginas. O Coração Melão, não era? O Coração Melão e o Massacration, a disputa. Aí tu... Esse é o buraco quente, a casa do diabo. E o Cláudio Ricardo desenhando toscão, o negócio assim. É, e assim, só que o Massacration sempre era um bagulho do diabo. E o Coração Melão sempre jogou um bagulho de putaria, né? Isso é uma pirocona. É uma pirocona gostosa. Pirocona veiuda. Caralho, explanação. Pirá, pirá, pirou. Mas... Você é foda. Fora essa parada de James e Renato, o que é? Tipo, você toca algum instrumento? Não, eu não toco nada. Você é artista plástico? Só finge. Não, sou ator, diretor. Ah, é verdade, você fez filme pra caralho, né? Eu tava falando aí, papo de filme, que tu sempre é polícia. É, eu já fiz dois ou três polícias no cinema, série também, autoposto, eu fiz um outro policial. Que, pelo que eu sei, vai virar miliciano na próxima temporada. Caralho. Interessante. É. Viu o que vocês falaram comigo? Falou que ele falou, pô, tu tá com esse bigode que eu tô com cara de miliciano. É verdade. Tá vendo? Eu tô fazendo um laboratório. Tá vendo? A gente tava falando que no Rio é quase a mesma coisa, né? Vou meter um gatonete aqui daqui a pouco. Vai querer cobrar um gás, né? Vou trazer um camarada. Pô, não, 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 comprou esse gás aonde? Não, 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 volta lá, compra daquele cara, né? Daqui a pouco eu saco um Nextel aqui do bolso e começo a falar alto. Aí, meu irmão, porra! Qual é, meu tirido? Quantos filmes tu fez, cara? Hoje é no amor, hoje é no amor. Foi mal, desculpa, eu tô chapado. O que que você quer falar? Ele tá tentando perguntar pra mim quantos filmes eu fiz. Eu acho que eu fiz dez. Caralho, dez filmes? É, sei lá. Você lembra qual que foi o primeiro? Quais foram os filmes que tu fez? Muita calma nessa hora. Muita calma. Caralho, eu não manjava que tu fazia filme também, caralho. É. Qual é desse filme? É comédia? É. Pô, com Bruno Mazil, com Hermes e Renato, o grupo todo tá no filme. Que da hora. Mas esse foi em 2009 ou 2008, sei lá. É? 2009, eu acho. Qual e o... E aí o último que eu fiz agora, que eu... O último que eu filmei foi esse ano. Filmei, inclusive terminei de filmar ele na pandemia, né? E aí tu é polícia nesse filme? Não, esse eu sou um fotógrafo. Nada a ver. Nada a ver com polícia. Nada a ver contigo, tinha que ser polícia. Só pode ser polícia agora. Mas eu mandei bem, tá? Mas eu mandei muito bem como fotógrafo. Tá se explicando, né? Inclusive assistam, por favor, tá? Abestalhados 2. Tá disponível já? Ainda não. Pô, então como é que a gente assiste? Então, mas eu já tô estigando, né? Na cabeça da galera. Entendi. Lançamento. Direção do Marco Jorge, que é um baita diretor. É sempre comédia que tu faz? Esse é uma comédia. Eu tenho feito... A maioria foi comédia. Teve um que eu fiz que não é, mas também não dá nem pra dizer o que que é. Que é um filme desses que vai pra festival. O filme é uma porra louca do cacete, meu irmão. Porra, o filme filmado em Super 8. Caralho. As câmeras que eram do José Mojica, cara. O filme foi feito. Marcelo Colaivro... Não pode errar, hein, cara? Porra, o sobrenome dele é difícil pra caralho em italiano. Como foi essa história aí? Por que você tá participando de um filme cult pra campeonatos... Ah, não. Porque ele me chamou pra fazer esse filme dele, que era todo experimental aí, mas foi pra festival e tudo mais. Não é pra campeonato. É festival. É festival ou campeonato de filme, pô. É, campeonato de filme. É isso aí. Que arte não deveria ter, né, meu irmão? Porra, música, essas porra, campeonato, né? Ah, os irmãos adoram o que eu falo. É, eu acho meio... Tanto que não tem campeonato, só tem festival, entendeu? É, é. Mas aí, esse filme é um filme que conta a história do Pé de Viludo, era um bandido da década de 60 que roubava, era meio Robin Hood, roubava as casas aqui em São Paulo, e eram em três irmãos, e eu era um dos irmãos dele, que era o irmão que era chaveiro, o cara que fazia as michas, chave-micha, que descobri que era chave-micha. Que é o sítico com a chave-mestra? É uma chave pra... É uma chave que abre qualquer... Era essa frase minha no filme. É uma chave que abre qualquer porta, porra. É uma chave que abre qualquer porta, porra. Mas esse bagulho aí que tu falou que na próxima temporada tu vai ser miliciano, imagino que seja uma série. É uma série, alto posto. Tô por fora. Aonde tá essa série? Como que eu vejo ela agora? Comed Central. Porra, da hora. É. É uma série... Mas no Comed Central, essa é só na TV então? Essa, não, deve ter na plataforma deles em YouTube. Entendi, entendi. É, na plataforma deles ou no YouTube deles, deve ter. Entendi.